Música Fala galera, mais vídeo pra vocês Hoje é um vídeo muito top que eu vou desenhar o Snubu Ou Snabo, não sei falar o nome dele Mas é um pokémon, né Que eu gosto bastante E eu vou deixar aqui a foto dele aqui do lado E como prometido, eu falei que se o vídeo Da passagem do desenho do Ratatá pegasse 5 likes Eu ia Pintar o próximo desenho E como prometido, eu vou pintar sim esse desenho Né, mas as pessoas falam Ah, por que você não pinta? Porque dá mais trabalho, né galera Então eu preciso só desenhar mesmo Mas já que eu prometi, nesse vídeo eu bastei 5 likes e ia pintar Então eu vou pintar aqui pra vocês, tá bom galera? O vídeo de hoje é um vídeo bem top que eu vou desenhar ele Beleza? Então de costume Eu vou dar um corte, vou fazer ele aqui E eu vou pintar, tá bom? Vou pintar ele de rosa, vou usar um preto Vou usar um azul também Beleza? E esse daí Agora eu vou fazer ele, vou cortar aqui E vou voltar com ele já prontinho, beleza? Tamo junto a nós, se você é novo aqui no canal Se inscreva, deixa o like Seja muito bem visto lá no Instagram que tá aqui do lado Me segue lá, manda direct Manda perguntas Né, ou ele tem uma mente ideia de vídeo E esse daí Agora eu vou dar um corte aqui Vou fazer ele e eu já volto com vocês Tamo junto, é nóis Galera, já terminei o Snubbull Ele tá aqui Beleza? Ele tá aqui Então eu vou mostrar ele pra vocês Beleza? Que eu vou mostrar com a câmera frontal Que é melhor, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Calma aí Três, hein galera? Um Dois Três E foi! Olha o Snubbull, galera Pra vocês Eu gostei demais dele Coloquei aqui o nome Snubbull, né? Vou deixar a foto aqui do lado Pra vocês verem Como realmente tá igualzinho Eu coloquei mais bolinhas aqui Azuis Pra ficarem mais bonitas E dar mais destaque Beleza? Coloquei aqui do lado A minha assinatura, né? Aqui ele Fiz com o máximo detalhes Eu coloquei alguns detalhinhos Pintei de rosa A pata amarela Com a rosa aqui Beleza? Muito top Pintei aqui De preto Gostei demais, galera Desse desenho É isso daí, galera Tomara que você gostar do vídeo Coloquei aqui o nome Snubbull Né? O nome do Pokémon E isso aí, galera Tomara que você gostar do vídeo Se gostaram Deixa aí seu like Se inscreva no canal Que tá aí embaixo É nóis Tamo junto Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui!